Vais à cidade levar a roupa às madames, agora é um luxo, vais de caminhonete, o que poupas no fogo e nas pernas deixas na gasolina. O que é que has de fazer, minha irmã? O que has de fazer? Minha filha, quem me apanhasse com a tua idade, fica a minha mãe em casa com ele. Nada, faças caso. Posso fazer uma pergunta? Joana. Não é nada. Eu sei tudo. É aquela mulher que anda a tirar o juiz. Então como é que vão as minhas duas meninas? Sabes lá, se é menina ou menina. Eu nessas coisas nunca me engano. Pela tua cara vai ser uma menina. Tá, pá. Manel. Logo à noite. E a tua mãe? Onde minha mãe estiver a dormir. Está bem. Podemos combinar um sinal. Já fiz uma promessa ao Senhor Santo Cristo. Para que tu venhas de ultramar, direito a ínicamente pês no mundo. Só não sei o que vai ser de mim. Ai, Manoel, tu estás me matando. Tu tens que me permitir que te vais esquecer daquela mulher. Outra vez a mesma história? Aquela gente não presta, rapaz. Tu não faz isso. E eu vou ficar para aqui sozinha numa grande inquietação. Ai, Manoel, querido filho, tu tens que me permitir. Está bem, minha mãe. Eu prometo. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está quase na hora, José. É verdade. E tens a dia contigo? Tenho que avisar o Manoel que já é tarde. Tenho um palpite que sei onde é que ele está. E aí 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 Vai, a senhora professora, na sua nova terra. Olha, a senhora professora vai fazendo o que pode. Sabes, isto é muito duro, Oquim. Nem sequer a luz elétrica. Bom, mas isto até é o menos. O pior, sabes, são os preconceitos na cabecinha dessa gente. Ai, agora uma colega fina exigeu-me a fazer a vida negra. É do mais retrógrado que é. Não se estás a pensar voltar para o Feial? Isso nunca. Depois dos problemas que tive lá, voltar seria dar-me um abraço a terceiro. E depois eu também gosto disto. As crianças gostam de mim. Isto é bonito. Não sei, acho que vou ficando até ver. Então, e tu? Olha, eu para já abandonei o seminário. Tu deixaste o seminário? Eu não tinha jeito para aquilo. Eu sinto-me mais vocacionado para outras coisas. Casar, ter filhos, coisas assim. E, claro, continuo a ser católico, mas à mínima maneira. Ai, muito me contas. Sim, senhor. É verdade. E, sabes... E, sabes, tomei esta decisão, também por outras razões. Olha, Paulo, por enquanto vamos ser só bons amigos. Ok? Ok? Vim, queres tomar, não? Ah, uma cervejinha. Vinha mesmo a calhar. Eu não sei se tenho, mas eu ouvi. Esperas só um bocadinho? Está bem. Uma carta ali ao Pai da Forte. Maria Ferreira. Não o conheço? Isto será uma listra, dá-me mal disfarçando. Mas já agora vai-se ler, não é? Saia desta freguesia, ainda a sua presença é indesejável. Estranho. Quem teria escrito isso? Isto são coisas de Finanças. Só para fazer a guerra em este senhor, já vale a pena ficar com mais uns dias. Não, deixa-te disso. Vamos dar uma volta. Acho que é melhor. Ah, pá, com esta história toda, eu esqueci-me da tua cerveja. Deixa-me estar. Bebe-se quando vier. Não, deixa-me estar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É muito atraído pelo Chinefémia. Bom, mas eu tenho a impressão de que o rapaz já saiu do seminário. Ah, já? Oh, diabo! Isso estava a ser muito pior. Há uma grave crise de vocações, amigo fineses. Uma grande crise de vocações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual era o tio António? É esse que está aí com a viola da terra na mão. Isto onde eu vejo umas guitarrinhas e umas violas, e alguma coisinha para comer e beber. Ele estava sempre lá caído, minha filha. Mas não é numa que dá certos aros ao pai, não é? É, olha, é para a mão de pá. Isto é o relógio com o meu pai, isto... De duas cabeças que não prestavam para não. Até me hão dado notícias. Eu já nem sei outro tempo que não tenho notícias da carrapá. Oh, denos da morte de Zé Bouguinhas, que eu nunca mais tive notícias dele. Aquilo tema que eu te odeio é com aquele grão de desgosta perdido, aquele amigo. Ah, mas basta boas novidades dele, tia Rosa. Ai, das tuas, querida filha. Esta casa tem um dado tão negra e tão triste, denos que aquele filho se foi embora. Só espero, quando ele voltar, já se tenha esquecido daquela mulher. Vem às outras vezes com essa conversa, tia Rosa. É, alguém está aí? Tu pensas que é que não tenho razão ou que é? Não é isso que eu quero dizer. Houve uma coisa, Marquinhas. Essa roça de gente sona-se para estragar a vida dos outros. Um, dois, três. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um Tu não te faças aquela. Agora tens que contar. Não, mas que a vida não me dá nada. Vá lá, vá lá, vá lá. Mas o delito estás calhado. Bom, então eu vou dizer. Não se diz a maniga. Não. Antônio-te, por volta de meio-nute, depois de ter feito o meu seranzé, é quem estava cozendo as roupas para o Bananá de México. Olha só que eu conto o caseto de bolos. Ah, mulher, deixa a corra dos graçores do chico da mãe e conta-lhe o que é que estavas dizendo. Eu te fiz, para para aí. Que? Tanto tempo. Onde é que é que estava? Quando eu fui fechar as bontas dentro da janela, eu vi. Eu não costumia esperar estar por causa dos desenhos. Com risca. Mas o que é que tu viz? Eu te fiz, para nha-nha-nha-nha, que praça, para para aí. Tanto tempo. É que... Eu vi algo. Um homem... saltar pelo muro da Casa Holanda e desaparecer para as bontas pôntanas. É, mulher, quem era? Se gostava, é de saber. Se calhar, o homem até queria outra coisa. Alguma precisão, sei-lhe. E depois... Não viste. Depois, ele já pegou-se, e eu não vi mais nada. Talvez não fosse nada de morte, e tem paquia levante. E a pebrinha, porque está tão ceguada. Aquela pebrinha, André, sempre foi uma safada. Mas que seria o homem? E cá tem-lhe um palpite. O que é que você me aceita? Amanhã meia uma caixa de palhites e um pacote de massa. Amanhã meia uma caixa de palhites e um pacote de massa. Eu vou já dar o troco, Tia Rosa. Sim, senhora. Cá está. Vai com 10. Estou louco se desquizando. Está louco? Estou louco? Estou louco? Estou desquizando. Aquela é uma que eu vi tudo. Puxa eu vi, ainda dá. O filho que não se metesse com aquela janta. Apoio é uma caixa de palhites e uma espécie de paz. Amém.